Prefeitura de Limeira informa. O pré-natal é um programa de assistência gestante oferecido gratuitamente pela Rede de Saúde Pública de Limeira. Segundo a enfermeira e coordenadora do Centro de Saúde Graminha, o programa tem como objetivo promover uma gestação saudável e a tranquilidade na hora do parto. O pré-natal deve ser iniciado o quanto antes. Logo que a gestante suspeitar, a mulher suspeitar de uma gravidez, ela pode procurar qualquer unidade de saúde onde ela vai fazer o exame de beta-HCG, que é um exame de sangue que é colhido para verificar a possível gravidez. Com o exame positivo, ela já vai iniciar o pré-natal com a primeira consulta com a enfermeira da unidade. Grávida do segundo filho, Midian fez a primeira consulta do pré-natal no Centro de Saúde Graminha. O pré-natal é importante porque devido consultas, exames, você está acompanhando o procedimento de como está o seu bebê, o crescimento, tudo certinho. O Ministério da Saúde recomenda que devem ser feitas pelo menos oito consultas ao longo da gestação. É importante para um diagnóstico precoce, se ela estiver sendo portadora dessas doenças, o tratamento começar o mais rápido possível para evitar que essas doenças passem para o bebê. Que nem, por exemplo, a sífilis, é uma doença que se detectada precocemente durante a gravidez, ela vai fazer o tratamento na própria unidade e vai evitar que o bebê nasça com uma sífilis congênita, que é isso. É uma sífilis que passa de mãe para filho se não feito o tratamento durante o pré-natal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.